Pensa que estás sozinho E que eu te abandonei No profundo conheço o seu íntimo Seus traumas da vida, meu filho Eu sou o teu Senhor Faz tempo que eu não falo contigo Eu sei que o silêncio dói demais Acredite, isso é preciso Não duvide do que eu te digo Nesse seu processo eu estou contigo E eu ouvi seu choro, suas preocupações Seus questionamentos, suas decisões De cabeça quente, pensando em parar Filho, eu te ouvi, agora eu vou falar Aquieta, espera, sem pressa Eu já preparei tudo Com detalhe seu futuro Nada vai anular As minhas promessas O que eu falei, eu cumpro Do seu amanhã eu cuido Sou o teu Senhor Filho amado É só uma fase Eu estou do seu lado É só uma fase Eu estou do seu lado Eu ouvi seu choro Suas preocupações Seus questionamentos Suas decisões De cabeça quente Pensando em parar Filho, eu te ouvi Agora eu vou falar Aquieta, espera Sem pressa Sem pressa Eu já preparei tudo Com detalhe seu futuro Nada vai anular As minhas promessas O que eu falei, eu cumpro Do seu amanhã eu cuido Sou o teu Senhor Filho amado É só uma fase Eu estou do teu lado É só uma fase Eu estou do teu lado Eu estou do teu lado Obrigado.